Meu amor, minha vida! Vamos fazer mais uma maquiagem, amiga. Vamos fazer aqui, reproduzir mais uma make, né, de Natal aí, pra você produzar na sua noite de Natal, ou produzar também no seu ano novo, né, pra passar o Réveillon. Hoje nós vamos fazer uma make com o olho meio verde, com produtos da Abelha Rainha. Então, minha amiga, já tá com esse dedo seroso no meio do like do amor. Clica aí no like do amor, bem bonito. Se inscreve no canal, amiga, tá acabando o ano, né? Então, vem muitas coisas boas por aí, nova campanha em janeiro. Essa semana eu postei um vídeo pra vocês aí, mostrando a nova campanha, né, de janeiro, fevereiro e março. Então, vai vir muitas novidades aqui no canal. Então, se inscreve, amiga, pra você poder ficar por aqui, acompanhar, né, os vídeos que iam de vir, tá bom? Bora começar essa make. Bom, eu dei uma limpada na minha pele, passei aqui uma aguinha, me encerrar pra gente começar a nossa maquiagem, que hoje nós vamos colocar antes da base, nós vamos estar colocando essa base iluminadora facial, tá? Eu gosto de usar ela antes da base com toque normal, né, da base opaca normal. Então, como é uma make mais festa, eu gosto de colocar ela por baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui, não muito, só pra dar um glow a mais na nossa make. Então, vou colocar aqui. Ela tava bem dando molho, eu falei, o quê? Não dá pra usar essa base? Vou usar hoje. Peguei aqui um pincel e vou espalhar esse glow, ó, tá vendo que ele tem um brilho bonito. Eu gosto de usar essa base por baixo da base normal, tá? Tem gente que usa só ela, que gosta de usar só ela, porque ela é uma base com alta cobertura, enfim. Não fala que ela é uma base pra colocar por baixo, por baixo da base, entendeu? É que eu gosto de fazer isso, mas vocês usam como vocês quiserem. Ó, tá vendo que ela dá um brilho bonito? Vou terminar de espalhar. Ó, espalhei toda a base, ela fica assim, só com esse brilho aqui, ó, que eu acho muito bonito. Vou esperar ela secar um pouquinho e aí eu vou passar a base nova, aquela base que a gente lançou aí esse ano. Peguei uma banadora aqui muito chique, pra banar, secar um pouquinho essa base aqui, pra gente começar com a outra. Vamos lá. Vou usar aqui minha base maravilhosa, ó, aquela base líquida multi-benefício. Vou passar ela por todo o rosto, por cima desse glow aqui. É uma make que eu usaria ela mais no ano novo do que no próprio Natal, porque o meu Natal não tem muita graça não, viu gente? Não, não tem muita graça não. O ano novo tem meu Natal não. Vou espalhar essa base toda. Pronto, amigas, olha. Passei a base em todo o rosto, peguei um cotonete aqui pra limpar a sobrancelha, ó, tirar a base que foi aqui. Olha como que a base fica diferente, olha o fundo dela como que fica mais brilhosa, mais bonita, né? Mas pra festa mesmo, amiga, eu acho, mas acho que cada um, né? Ó, vou arrumar minha sobrancelha, vamos usar aqui o nosso dueto da Shine Colors, ó, que eu adoro. Aí eu uso geralmente, fico misturando essas duas cores. Eu já mostrei pra vocês aqui como que eu preencho, né, minha sobrancelha. Ó, tô pegando forma. Ó, amigas, desse jeito a diferença de um de outro. Vou fazer na outra. Pronto, amigas, sobrancelhas feitas. Agora eu vou dar uma delimitadinha nelas aqui embaixo, ó, aquele que eu gosto de passar. Sempre que eu passo com vocês aqui, ó, o corretivo. Nossa, esse pincel meu só tá me atrapalhando. Tá muito com excesso de base, ó. Assim, aí vem com o dedo mesmo, dando umas batidinhas. Pelo que eu falei pra vocês, que dá muitas diferenças na hora da make. Ó, dá uma limpada boa aqui embaixo. Vou fazer na outra. Então, amigas, ó, com a sobrancelha bem bonita, né? Vamos passar o corretivo? Vamos! Aquela misturinha, ó, o nosso partetinho, que eu tô usando ele pra acabar. Aí eu misturo esses dois aqui, ó, esse com esse, esse com esse. Misturo, colocando aqui embaixo, ó. Depois a gente vem esfumando tudo isso daqui. Com o pincel, com a esponjinha, vocês que sabem. Tanto faz. Pra dar uma iluminadinha. Aqui também. E aqui. Assim. E eu vou vir com o meu pincel maravilhoso, que já tá sujo, eu tenho que lavar de novo. E vai esfumar. Desse jeito, amigas. Agora, eu vou pegar... Ó, meu nariz. Olha o meu nariz. O nosso pó HD, ó. HD. Da abelha rainha, que eu amo. E vou colocar ele aqui nessa parte aqui onde eu coloquei o corretivo, tá? Nas partes onde eu iluminei. E vou colocar esse pozinho solto. Tô colocando aqui na tampa, ó. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Quem falou com você, Google? Google de vocês também se mete assim, né? A vida de vocês? Do nada, ele resolve falar. Coloca aqui. Aqui. Assim. Quero espirrar já. Vou botar aqui. E aqui. Assim. Aqui eu coloquei pra caramba, né? Fazer água. Assim. E no restante do rosto, um pó mais da nossa cor no meu tom de pele. Ó. Também vou usar o pó novo. A minha cor do pó... Ó, a minha cor da base é a mais escura. É a bege escuro, tá? O quarteto é o quarteto mesmo, que é um só. O pó é o escuro também, tá bom? Ó. Vou aplicar aqui. Aonde não tá o pó mais claro. Assim. Assim. Ainda não tá o pó claro. A gente coloca o pó da nossa cor. Sim. E vamos para os nossos olhos. Vou usar essa paletinha aqui, que é a Dia de Sol. Ó. Ela tem um verde aqui. E a outra também tem um tonzinho mais esverdeado. Essa daqui, ó. Tá vendo? Mas eu acho que eu tô preferindo essa aqui do Dia de Sol. Porque ela é bem verde mesmo. Bem natal. Eu vou combinar com a minha blusa. Eu coloquei uma blusa vermelha aqui. Pra combinar. O que nós vamos fazer, amiga? Nós vamos aplicar essa... Essa... Meu Deus. Vamos aplicar a sombra verde por todo o nosso olho. Eu coloquei aqui no pincel, ó. Linda. É um verde bem verde. E vamos aplicar em todo o olho, assim, ó. Aplicando, assim, ó. Tá vendo? Ó. A importância de colocar aqui, ó. Um pó aqui embaixo. Tá vendo? Que eu deixei esse pó. Porque quando eu for varrer, vai varrer tudo. Essa sombra que tá aqui. O pó que tá aqui também. Então, deixa uma caminha aqui na hora de vocês colocarem a sombra. Pra não sujar a sua pele que você já fez, tá? Ó. Eu subi um pouquinho aqui no côncavo. Porque nós vamos esfumar com outro pincel. Então, nós vamos esfumar esse côncavo aqui, tá? Mas aqui na pálpebra tá bem aplicado, ó. Vou fazer esse olho com vocês e depois eu passo o outro sozinha. Tá bem aplicadinho. Tá bem preenchido. Ó. A pálpebra tem que tá bem preenchida. Assim, com verde. Aí, pega um pincel de esfumar. Sendo bom, vamos tirar essa marcação que tá aqui, ó. Pera aí que tá a marcação. Vem esfumando aqui, ó. Tudo. Pra tirar a marcaçãozinha. Tá vendo? Ó. Eu não coloquei nenhum fundo. Mas pode ser que eu coloque. Tirando a marcação. Tá vendo? Já vai esfumando. Colocar um fundinho mais... Bem de leve. Puxar pro vermelho, pro marsala. Ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Cada paleta Glenn, ó. Esse aqui de baixo, tá vendo? Vou tentar fazer um fundinho aqui pra esfumar. Porque... Ai, é o vício. Só um pouquinho só. Vou misturar aqui, ó. Os dois. Tá vendo assim? Só um pouco. E vai esfumando. Com calma, com carinho. Tá aqui com verde. Colocando mais um pouquinho aqui no côncavo. Porque é o verde que tem que aparecer mais. Bota com o pincel, com a mão leve. E vem esfumando. Ó, isso. É isso, ó. Esse olho verde mesmo. Pra parecer mais de verde do que o fundo. Vou colocar um clarinho aqui embaixo da sobrancelha. Pegar do dueto, ó. Aquele duetinho de sombras, ó. Vou pegar o clarinho. Aqui, ó. Vou pôr aqui embaixo da sobrancelha pra iluminar, ó. Ó. Dá uma iluminadinha. Iluminadinha. Que lindo. Esse dueto é muito bonito, gente. Tem o azul também, mas esse daqui é mais bonito. Assim, dessa maneira, minha amiga dona de casa. Eu vou tirar aqui esse pó aqui de baixo. Pra gente poder trabalhar na parte de baixo agora. Tô aqui limpando. E mesmo assim, manchou aqui de verde. Tá vendo, ó? Eu vou vim com o corretivo de novo. Tem que tomar muito cuidado com essas sombras mais escuras. Porque elas são perigosas. Quase caiu a minha sombra. Elas são perigosas. Tem que tomar muito cuidado na hora de colocar. Vou colocar de novo o corretivo aqui, ó. Pra apagar esse borrado aqui. Assim, ó. Vou vim com o pincel. Ou com o dedo mesmo. Deixa eu ver se essa maneira que tá linda. Com o dedo mesmo, assim, ó. Dando uma batidinha. Acho que é até melhor com o dedo. Porque o pincel pode pegar um pouco. Ó. Acho que com o dedo é até melhor. E aí, volta com o pó. É a construção. Colocando o pó aqui onde eu coloquei. Tá vendo? E aí, eu vou vim com o pincel. Tem um pincel aqui, ó. Esse daqui, ó. Que eu deixei só pra varrer. Tá vendo aqui, ó. O pó desses lugares mais... Chatinhos, ó. Tá vendo que ele tira tudo? Assim. E na linha d'água hoje, minha amiga. Nós vamos colocar, por incrível que pareça. Um lápis preto. Vamos. Vou colocar o outro lápis retrátil, ó. Da abelha rainha. Vou aplicar aqui. Todo aqui dentro. Gente, faz muito tempo que eu não coloco o lápis preto na linha d'água. Eu acho que eu nem tenho mais o hábito. Mas hoje eu quis colocar. Ó. Assim, tudo. Faz tempo que eu não uso isso, amiga. Vou trazer um pouquinho aqui pra fora também, ó. E vou esfumar. Assim. Comecei a pintar aqui e não despausei. Tô passando esse verde aqui, ó. Da outra paleta. Da paleta clássicos de inverno. Tô passando aqui embaixo. Aqui, ó. Mas cuidado, tá? Pra não sujar a pele que a gente já arrumou. Fica bem bonito, né? Ó. E nesse cantinho aqui, eu vou colocar um... O pouquinho que eu coloquei aqui na sembrancelha, eu vou colocar aqui nesse cantinho. E aí, já. Peguei o pincel. Vou colocar aqui, ó. Nesse canto, pra dar um iluminado. Tá vendo? E nós vamos vir com o delineador. Mas, se você não tem delineador, se você não sabe fazer o delineador que seja, não precisa colocar, tá, gente? Como eu falo aqui sempre. É, vocês têm que fazer com o que vocês tiver, com o que vocês sabem fazer, que dá certo do mesmo jeito. Coloquei aqui. E vou vir com o delineador. O delineador preto da abelha acabou. Então, vou fazer um delineado aqui com outro delineador e já volto. Pronto, mores, olha. Fiz um delineado aqui, gatinho. E vamos colocar cílios, amiga. Mas, aquilo que eu falo pra vocês também. Não sabem colocar? Colocar cílios? Coloquem muita máscara de cílio, mas muita máscara de cílio, sem preguiça nenhuma, tá? Os cílios que eu vou colocar hoje, que eu nem sei onde eu coloquei. Deixa eu procurar aqui nessa bagunça, pera. Ó, vou colocar esse daqui, ó, mais simplesinho. Tá vendo? Porque dessa vez, o nosso olho tá bem trabalhado. Então, a gente quer mostrar o olho também do teu trabalho, né? Tem sombra, tem três sombras, tem delineado, a gente quer mostrar. Então, eu vou colocar aqui um cílios mais simplesinho, ó. Só pra preencher os cílios que eu não tenho, né? Porque a gente é careca nos cílios. Eu vou colocar cola aqui. Enquanto a cola vai agindo, a gente vai fazendo... Eu vou fazendo o outro olho. Pronto, amiga. Ó, coloquei os cílios. Ficou bem bonito, né, com esses cílios. Passei rímel aqui embaixo, ó. Aí, cagou aqui tudo. E esse rímel, vocês já sabem, né? Não sai nem ferrando, ó. Vou tentar colocar aqui corretivo pra ver se apaga. Porque ele não sai com cotonete, ele borra mais ainda. Então, eu vou colocar corretivo aqui por cima pra ver se se engana. Ó, mesmo assim, tem uma... Aqui, ó. Ó. E eu vou esfumar aqui junto com a sombra, tá tudo certo. Assim. O olho é isso, ó. Ficou pronto. Eu achei que ficou bem bonito. Eu não gosto de sombra verde, mas eu achei que ficou bonito. Vamos passar um blush? Eu vou passar hoje esse blush mosaico, que eu acho maravilhoso. Vou passar ele. E também porque faz tempo que eu não passei ele. Eu gosto muito desse blush. Eu acho ele muito bonito. E faz tempo que eu não uso, então eu vou usar ele já. Já. Ó. Vou colocar aqui na maçãzinha. Assim. Olha que bonito que ele é. Deixa uma carinha de saudável tão bonita. E ele tem uns brilhos, né? Que ele é meio glow, assim. Ó. Vou colocar aqui. Aqui embaixo tem um pouquinho. Olha que bonito, gente. Esse blush. Me fala se não é riqueza da vida. Iluminador em bastão. Vou colocar esse. E vou reforçar ele com a mesma sombra que eu coloquei aqui no cantinho, aqui na sobrancelha. E vou reforçar esse iluminador, porque ele é bem sutil, bem... Se você quer uma coisa mais sutil mesmo, vocês ficam só com ele, ó. Tá vendo? Ele fica uma coisa bem leve, ó. Só que eu sou exagerada, né? Então, por cima, eu vou colocar a mesma sombra, ó. Aqui, ó. Nem sei se vai ficar bom. Ó. Assim. Isso. Ficou. Tá vendo? Coloquei a mesma sombra aqui. Aí, faz do outro lado a mesma coisa, ó. Coloco em bastão. Ó. É... Coloco... Aí, tá coçando bem aqui, ó. Espuma com o dedo mesmo. Espuma bem direitinho, pra não ficar marcado. Depois, vem com a sombra por cima, assim. Assim, ó. Selando. Porque não tem a sombra em pó da abelha. Nem tem, eu acho, né? Só em creme, em bastão. Então, a gente improvisa. Vou colocar aqui também. Pronto. E de batom, miga? De batom, eu tenho dois batons aqui. Eu trouxe dois. Eu trouxe o vermelho, que é esse lindão aqui, ó. Super vermelho. E trouxe vinho duquesa. Que eu acho ele maravilhoso, ó. Eu acho que eu vou no vinho duquesa. Porque eu amo esse batom. Vou passar ele. Olha que lindo que ficou, gente. Olha como é que esse batom ficou lindo com essa sombra. Miga, socorro. Olha como que ficou poderoso essa maquiagem com esse batom, gente. Me fala se não ficou a coisa mais linda a make com esse batom, combinando com a minha blusa. Que coisa linda, miga. Olha. Que bonito que ficou. O que é isso daqui? Olha aí o que vocês acharam dessa maquiagem. Vocês acharam desse olho, né? Coloquei lápis preto na linha d'água, miga. Nunca faço isso. Passei sombra verde, que eu nunca venho com sombra verde. Eu achei que ficou muito bonito. Eu amo. E você, minha amiga? Você gostou? Se vocês gostaram, deixa o like do amor. Porque assim que eu sei que vocês gostaram ou não. Deixa um like, inscreve no canal. Se quiser um outro vídeo com outro olho, usando produtos da Abelha Rainha, né? Meio que de Natal, comenta aqui embaixo. Mas esse tá muito bonito. Eu adorei. Fala no Instagram, amiga. Eu postei uma fotinho bem bonita lá. Então, pra vocês deixarem um coraçãozinho pra mim na foto, tá? E é isso. Beijo no coração maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? A gente se encontra amanhã, tá bom? Beijão e até lá.